Música Em Cruzeiro do Sul a população sente no bolso os reflexos do inverno. Entre os produtos que apresentam alto estão a banana e a famosa farinha de Cruzeiro do Sul. Rica em fibras, potássio, vitaminas C e A, a banana é uma das frutas mais consumidas pelos cruzeirenses. Mas o alto preço do produto está incomodando e muito os consumidores. Agora abriu a BR aí e os caras estão vindo de Rio Branco, estão comprando a banana muito cara aqui, pagando os pobres que já traz aí de cima, lá do alto. Aí para os pobres está bom, para os agricultores está melhor. Agora para nós aqui em Cruzeiro do Sul está cara, está muito cara a banana aqui em Cruzeiro do Sul agora. Uma palma de banana que antes custava 50 centavos, 1 real, agora é vendida de 2 reais ou mais. Mesmo quem vende o produto reconhece que o preço está alto. A gente já compra caro, né? Então por isso que já sai caro, né? A senhora pagou quanto, né? Por essa banana grande, por exemplo? Esse daí eu paguei de 12 reais o cacho. E agora vai vender de quanto? É para mim mesmo vender, mas eu vou vender a porção de 5 reais. 5 bananas por 5 reais, então não tiro nenhum dinheiro, né? Tem que vender bem, tem que saber vender, então não tiro nenhum dinheiro que deu. A banana consumida em Cruzeiro do Sul é produzida na região e vem das comunidades ribeirinhas ou da BR-364. Além de cara, em determinados dias a cidade também sofre com a falta da banana. Segundo informações, toda a produção de banana da BR-364 que deveria vir para Cruzeiro do Sul, agora está sendo levada para Rio Branco e Porto Velho. Isso causa um desabastecimento no comércio local, além de elevar ainda mais o preço da banana. José Guilmar, que sobrevive da venda de bananinha frita, sente a dificuldade para adquirir a banana para comercializar o seu produto. Eu compro aqui no mercado, irmão, o caixa de banana grande, o valor de 20, 25 reais, sabe mesmo, né? Aí eu vou, né, compro o óleo, compro o saco, né, aí eu vou fazer. Aí no final, né, dá para a gente ganhar 10% mais ou menos, né, 15%. É assim, né? É melhor do que estar parado, né, meu irmão, né? Outro produto que está com preço alto em Cruzeiro do Sul é a farinha. Produto esse, indispensável, na mesa dos cruzeirenses. A baixa produção no cultivo da mandioca fez com que o valor da saca de farinha subisse de forma exorbitante. Hoje nós estamos comprando farinha de 140, né, para vender para o consumidor, né? É, 140 sacas, né? A gente está vendendo, né, para ganhar 5, 10 reais na saca, né, é assim, né? Mas cruzeirense não vive sem farinha e mesmo com preço alto se vê obrigado a comprar o produto. Devido a essa venda para outros lugares, a farinha aumentou muito, muito mesmo. A gente comprava farinha de 80 reais a saca. Hoje nós estamos pagando 140 reais para consumo e até mesmo para os restaurantes, né? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais analisa que a cidade cresceu e conta com mais consumidores. Enquanto isso, os produtores rurais não aumentaram sua demanda de produção por impedimentos ambientais ou falta de incentivo. Não é porque a farinha esteja cara, é porque não tem farinha, né? E isso é bom, é bom para quem está vendendo. Mas eu acharia melhor se as pessoas produzissem mais, para vender mais e que ela fosse um pouco, que fosse compatível com a necessidade das pessoas que estão na periferia também, que precisa dessa farinha para se alimentar. Porque do jeito que está acontecendo, daqui a um dia a saca de farinha vai chegar a 200 reais e normalmente entrar numa crise, porque as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza não vão poder almoçar com um punhado de farinha para dar para os seus filhos. Obrigado. 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 Obrigado.